Foi a cidade de Santos que permitiu, né, não só a cidade, mas os Santistas que permitiram eu ter tudo que eu tenho hoje, né, com a Adriana K. Eu comecei em 2016, eu trabalhava com comércio exterior antes, trabalhei quase 10 anos no mundo corporativo, em várias empresas aqui da região, e trabalhava como executiva de novos negócios e gerava muitos negócios para as empresas que eu representava. E aí foi em uma dessas situações que eu tive o meu insight de por que não criar um negócio para mim, já que eu crio tantas oportunidades para as empresas que eu represento. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, primeiro eu pesquisei sobre franquias, e aí quando eu comecei a olhar franquia, eu pensei, poxa, mas a franquia já é um modelo de negócio que existe, está pronto, e eu só vou replicar. Então assim, eu não vou poder escolher a cor da minha parede, eu não vou poder escolher os produtos que eu quero de fato vender, eu não vou poder construir o brand e o posicionamento de marca que eu quero deixar em Santos, na minha cidade, no mundo, vamos dizer assim. E aí foi quando eu falei, poxa, acho que franquia não é bem o caminho que eu quero, e comecei a pesquisar o que poderia ser. E aí saindo de uma reunião em São Paulo, eu vi algumas sandálias, eu falei, nossa, essas sandálias são super baratinhas, eu vou comprar algumas e vou levar para Santos e vou tentar vender para minhas amigas. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei e apresentei para minhas amigas num jantar, as meninas amaram e começaram a me pedir encomenda. Ai, Dri, você não consegue fazer assim? Eu quero branca, quero outra cor. E aí eu falei, poxa, tem oportunidade de negócio aí. E, coincidência, destino ou sorte, estava tendo uma feira de fábricas de calçados em São Paulo, e aí a gente saiu correndo para essa feira para entender um pouquinho melhor o mercado, entender como que eu poderia fabricar os meus próprios calçados. Foi quando começou a surgir o projeto da Adriana Kays, foi em 2016. A gente começou com e-commerce, porque até então eu tinha o meu trabalho ainda no corporativo, eu só saí do corporativo depois de dois anos. Isso eu fiz o processo inverso, né, de muitos empresários, de muitos empreendedores, que primeiro começa com físico e depois vai para o digital. Então eu já comecei com e-commerce, porque era o que eu poderia fazer com o que eu tinha, com os recursos que eu tinha no momento. Em 2017, a gente percebeu que as pessoas queriam provar o nosso sapato, e aí a gente abriu um showroom pequeno. Então a gente sentiu e começou a perceber que tinha espaço, sim, na cidade. E aí foi quando a gente abriu nossa primeira loja física, em 2018. Em 2019, a gente abriu essa unidade que a gente está aqui gravando. Em 2021, no meio da pandemia, né, no meados da pandemia, a gente abriu no shopping, no Litoral Plaza Shopping, foi nossa primeira operação em shopping. A gente fez a introdução dos pijamas dentro do nosso mix de produto, na pandemia, foi um produto que eu falo que salvou a marca, salvou não só o meu negócio, mas o emprego de todo mundo que trabalha na Adrena K. Hoje a gente tem aí quase 30 colaboradores direto, fora os trabalhos, né, os empregos indiretos, que todas as empresas, elas possuem. A gente montou a primeira loja física em Santos, porque quando a gente começou, mesmo com o e-commerce, mesmo com o online, a nossa primeira venda foi para Pernambuco, né, foi para outro estado, um lugar bem longe. Mas mesmo trabalhando com o Brasil inteiro, a gente percebeu que a maioria dos nossos clientes, das pessoas que procuravam a gente ou comprava pelo nosso site, era de Santos. Então, a gente viu que tinha um potencial muito grande na cidade, que a cidade estava, sim, carente de uma marca como a Adrena K. E aí foi quando a gente falou, então, vamos apostar. E o fato de eu ter nascido aqui, de eu ter morado praticamente a minha vida inteira na cidade, eu acredito também que tenha me deixado um pouquinho mais confortável de conhecer, né, eu sei que, ah, eu vou abrir no Gonzaga, porque eu sei que no Gonzaga tem outras lojas, eu sei que é um lugar acessível. Então, assim, da gente, de eu conhecer, de fato, a cidade e entender o que que, onde ficaria melhor ali a Adrena K dentro da cidade como um todo, né. Eu acredito muito no comércio local aqui em Santos. Santos tem muitos empreendedores, muitos empresários bons. E Santos, diferente de outras cidades, eu percebo que Santos tem muita marca local. Então, eu percebo que o Santista, ele é criativo, ele é corajoso. A gente está numa cidade grande, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade acolhedora, que parece que todo mundo ali se conhece. Então, isso torna Santos, pensando na parte estratégica de um negócio, favorável. Tudo que Santos oferece tem me ajudado muito, não só, né, me ajudado no meu trabalho, na produtividade do meu trabalho, mas também nos meus momentos de lazer e tudo mais. Eu adoro acordar, abrir, ir na minha varanda e conseguir ver o pedacinho do mar. Assim, pra mim é algo que não tem explicação, a sensação de poder pegar. Hoje eu estou estressada, eu vou, então, fazer um caminho diferente. Eu vou passar pela orla e vou ver o mar, vou ver o sol, vou ver o pôr do sol. Vou chegar em casa, vou pegar minhas cachorras e vou poder passear. Eu já morei em São Paulo, morei pouquinho tempo, acho que morei um ano em São Paulo. E, assim, é muito diferente a qualidade de vida e tudo que a gente consegue fazer na nossa cidade, assim, pra mim, é algo que não me tira daqui nunca mais. O que eu tenho a dizer para os Santistas que querem empreender é começar e começar com aquilo que você tem disponível no momento. E quando a gente fala de empreender e de começar algo novo, é importante que a gente domine ali a localização, o local, o que de fato as pessoas precisam. Então, assim, se você é Santista, se você nasceu, morou a sua vida inteira aqui, você com certeza sabe o que o Santista precisa, o que está faltando na cidade. Então, acredito que seja isso. Obrigada. Obrigada.